Salve galera, bom dia, bem-vindos ao canal, pra você que é novo, né? Saudações aos velhos amigos, sol na cara. Diogão me pegou aqui, hoje eu comi o toco deles, né? Porque eles não me lembram de postar vídeo. Eu falei, cara, vocês têm que correr atrás de mim, aí eles estão começando a correr já hoje. Não precisa ter medo, viu Diogo? Eu não mordo, tenho cara de bravo às vezes, mas não sou não. Quem vê cara, esquece de olhar o coração, hein gente? E vamos lá, ele veio aqui me perguntar uma dúvida que muita gente pergunta. Muita gente nos questiona sobre o que plantar no frio, né? O que plantar em lugar que dá muita geada, lugar que faz muito frio. Então, de antemão galera, eu respondo pra vocês. E não é a minha especialidade, né? Aqui em Bitinga dá uma geada a cada quatro anos, né? Então, não é a nossa praia, exatamente. Mas existem sim uma infinidade de plantas aí que podem, frutíferas inclusive, que podem sim ser produzidas em lugares muito frios, que dá muita geada e até que neva. Uai, por que não? Então, é sim reduzido, é sim limitado, né? Essas plantas aí, acredito que tenha menos possibilidades do que em lugares quentes. Mas existe uma infinidade de plantas que podem sim, né? É o caso das populares europeias, né? Que se engloba todos os pêssegos, ameixas, maçãs, peras, uva, mirtilo. Existe muita planta que dá, tá? Mas torno a dizer, não é exatamente a minha área. Então, assim, eu até evito um pouco afirmar muitas coisas sobre essa realidade, a realidade mais fria. Eu até gosto muito de lugares frios, né? Tem uma certa intolerância ao calor extremo. É até pra mim complicado viver aqui, porque é muito quente. Eu transpiro absurdamente, né? Qualquer solzinho já incomoda meu olho, queima, fica tudo vermelho, roxo, arde. É punk, né? Mas também, ao mesmo tempo, como as possibilidades de produção em lugares mais quentes é, sim, maior, né? Acaba que eu nunca cogitei com muita vontade de sair daqui. Então, me mantenho aqui. Vou, de vez em quando, passear nos lugarzinhos mais frios, só pra dar aquela relaxada. E me mantenho aqui, onde é, sim. Em lugares mais quentes é bem mais fácil você ter uma possibilidade muito maior de escolhas. Torno a dizer, prefiro não afirmar muito sobre os lugares frios, mas existem, sim, possibilidades. Se vocês buscarem aí junto da Embrapa, dos órgãos da agricultura e do estado de vocês, ou até mesmo as casas da agricultura aí da sua cidade, a casa da agricultura da sua cidade, acredito que toda cidade tenha, eles vão saber informar pra vocês coisas que são cabíveis aí da sua região, né? Coisas que certamente vão produzir aí. E com mais precisão do que eu poderei dizer. Agora, o que eu posso dizer é que você consegue, sim, a nível de coleção, de entusiasmo, de ver acontecer, você consegue produzir qualquer coisa em qualquer lugar, tá? Visto nossos amigos europeus lá, que produzem jabuticaba e várias outras coisas aí dentro de estufas climatizadas, até iluminadas, às vezes, né? Onde eles fazem um controle de umidade, temperatura, fotoperíodo, né? Que é a quantidade de luz que essa planta vai receber por dia, visto que lá na Europa, fotoperíodo, a quantidade de luz do dia é diferente daqui do Brasil. Então, simula-se qualquer coisa. O pessoal lá da China, né? Tão controversa a China, tão falada e lembrada, de certa forma, com olhos ruins nesse momento, mas os chineses, eles fazem, como em tudo, nas plantas, na produção de frutas, eles fazem verdadeiros milagres, né? Coisas assim, no cultivo indoor, né? No cultivo de ambiente protegido, eles simulam qualquer ambiente e produzem lá qualquer planta, né? Antes da cabeludinha vermelha ter virado a febre que virou aqui no Brasil, já tinha chinês produzindo ela lá na China, né? Num ambiente controlado e super nutrida. Então, assim, em qualquer lugar você pode sim produzir qualquer coisa, desde que você foque na produção em pequena escala, né? Nada impede também de você fazer uma produção comercial de bumbu, né? Que é uma planta exigente em calor lá no Rio Grande do Sul, ok? Você vai ter que fazer uma estufa gigante, climatizar ela. Financeiramente talvez não seja viável, mas possível é. Tá bom, galera? Então, assim, o legal é você conhecer realmente, a fundo, a realidade climática da sua região. Não só se basear em temperatura, mas também em fotoperíodo, né? Que é a quantidade de luz que você tem aí na sua região por dia. E também a umidade do ar que existe aí na sua região. Associados esses três fatores, aí você consegue buscar mais facilmente o que é que você pode e o que é que você não pode, de fato, produzir com facilidade aí na sua realidade climática. Beleza? Espero ter esclarecido alguma coisa, embora não tenha dado muitas opções de plantas, mas acho que eu abri um pouco a sua cabeça aí com relação ao que é necessário pra você conseguir. Beleza? Então, se gostou, deixa o seu joinha aí, se inscreve aí no nosso canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo aí com seus amigos, né? Afinal, o conhecimento nunca é demais. E um grande abraço. Até a próxima.